E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, tem mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu quero mostrar essa coleção bem antiga que eu tenho aqui Que são as garrafinhas da Olimpíada de Atenas 2004 Lançado pela Coca-Cola no mesmo ano, 2004 O total das garrafinhas eram 12 Infelizmente eu não tenho todas, ficou faltando 4 São baseadas nos esportes que tiveram na Olimpíada de Atenas 2004 E também as 3 medalhas, que seria ouro, prato e bronze Na minha coleção eu tenho 8, ficou faltando 1 esporte e as 3 medalhas E não sei porque aqui na minha região era muito difícil conseguir as medalhas E para você conseguir essas garrafinhas você tinha que trocar, se não me engano, 5 lacres Ou 5 pontos de tampinhas da Coca-Cola Mais 5 reais, você trocava ou por uma garrafinha ou pelo engradado Engradado, acho que é assim que se fala Então eu vou mostrar um pouco daqui das garrafinhas que eu tenho Primeiramente aqui, deixa eu tirar aqui e mostrar o engradado Que é o, como vocês podem ver, Atenas 2004 Só cabia 4 garrafinhas Teve uma coleção um pouco mais antiga Que cabiam 6, de um engradado que cabia 6 Mas esse aqui de Atenas, cabia só 4 Então para você poder ter a coleção inteira no engradado, você precisaria de 3 Que é como vocês podem ver, o patrocinador oficial das Olimpíadas Bem legal aqui Aqui, como vocês podem ver, tem uns grampinhos Para você poder encaixar os outros engradados Para ficar estilo um pódio Se encaixar assim, podia ficar Como um pódio Bem legal O que eu tenho aqui de garrafinha É a garrafinha da natação Que é bem legal Elas vinham com um suporte aqui de borracha Com um, tipo como se fosse um grampinho aqui, né Para virar chaveiro Mas infelizmente com o tempo, né A borracha se desfez Como você pode ver, nenhuma sobreviveu, né Com o tempo Felizmente Mas a garrafinha ficou íntegra Que é o mais importante, né Aqui como vocês podem ver, ó A natação De 2004 Bem legal aqui O próximo aqui É do Iatismo Vou até mostrar para vocês aqui, ó Iatismo Todas com cores bem bonitas, né Temos aqui do Judo Bem legal Temos aqui do Basquete Tenho aqui do Vôlei de Praia Aqui, ó Vôlei de Praia Isso aqui é uma coleção muito legal, né Que eu sinto falta hoje em dia Poderiam voltar, né Fazer essas promoções de troca de tampinhas De lacres De latinhas Que eu sempre curti Colecionar esses tipos de coleções, né Infelizmente Faz muito tempo Que não sai uma coleção assim, né Tenho aqui a ginástica artística O último esporte que eu tenho É o triatlon Esse aqui é o cara De bicicleta, né Triatlon E a última garrafinha que eu tenho É essa daqui Que é a passada da tocha, né Aqui no Brasil, né Que foi aqui no Rio de Janeiro Dia 13 de 6 de 2004 É o que vocês podem ver aqui, né Revesamento da tocha olímpica Que quem não conhece, né A tocha passa, né Tipo como se fosse um evento, né Ela passando Com as pessoas correndo com ela Pelos países, né Que vão participar Nas Olimpíadas E aqui é a data Do que passou aqui no Brasil 13 de 6 de 2004 Sendo ela aqui a última garrafinha Do vídeo Então é isso, pessoal Esse aqui é um vídeo bem curto Mostrando a minha coleção aqui De garrafinhas Das Olimpíadas de 2004 De Atenas Da Coca-Cola Como eu disse Faltam 4, né Faltam 1 esporte Que eu preciso ver qual é E as 3 medalhas Ouro, prato e bronze Quem sabe, né Eu vou começar a procurar, né Nas feirinhas Quem sabe eu encontre Essas que faltam, né E caso eu consiga A coleção inteira Eu faço um vídeo Mostrando as que faltam, né Porque como eu vi Faltam só 4 Então tem grande chance De eu encontrar, né E também consegui Mais dois em gradados Pra poder deixar Do jeito ali Do pódio ali Deixar bem bonitinho Na minha coleção Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau